Música É isso aí, gente, vamos lá. Mais um Fala Terraquios. E continuando a falar dos exercícios de Grotowski, vamos começar a falar dos exercícios plásticos e físicos. Primeiro vamos dar a definição de ambos. Hoje falaremos dos plásticos. E aí Grotowski fala sobre os exercícios, a opinião dele, vamos lá. Acredito em que em todos os problemas com os exercícios, o mal entendido resulta de um erro inicial que acredita que desenvolver diferentes partes do corpo tornará o ator livre e libertará a sua expressão. Simplesmente não é verdade. Você não deve treinar, e por isso até mesmo a palavra treinar é incorreta. Você não deve treinar, não a maneira de ginástica ou de acrobacia, nem com a dança e nem com gestos. Ao invés disso, trabalhando fora dos ensaios, você deve confrontar o ator com as sementes de criatividade. Os plásticos foram desenvolvidos a partir de sistemas bem conhecidos, como aqueles de Delsarte, Daukrosi, Apantomima, Europeia e outros. Exercícios plásticos trabalham tradicionalmente com a habilidade do ator de criar formas. Às vezes são chamados de exercícios gestuais. Entretanto, Grotowski e seus colegas encaravam esses exercícios plásticos como um conjunto opositório entre estrutura e espontaneidade. Ele e seus atores isolaram um determinado número de exercícios plásticos a partir desses vários sistemas que dessem a possibilidade de uma reação orgânica enraizada no corpo e que encontra sua completude em detalhes precisos. Esses detalhes eram fixados e memorizados pelos atores, até que fossem capazes de executá-los com precisão sem pensar sobre eles. A tarefa, então, se tornava descobrir os impulsos pessoais capazes de transformar os detalhes, transformá-los, mas não destruí-los. A questão é essa. Como começar improvisando apenas a ordem dos detalhes, improvisando o ritmo dos detalhes já fixados, e então mudar a ordem e o ritmo e até mesmo a composição dos detalhes, não de forma premeditada, mas com o fluxo ditado pelos nossos próprios corpos? É uma engasgada aqui, né? Porque a pergunta é longa. Vou repetir ela. Como começar improvisando apenas a ordem dos detalhes, improvisando o ritmo dos detalhes já fixados, e então mudar a ordem e o ritmo, e até mesmo a composição dos detalhes, não de forma premeditada, mas com o fluxo ditado pelos nossos próprios corpos? O processo de criar um exercício pode iniciar-se com qualquer quantidade de formas fixas. Nos plásticos, Grotowski chamou essas formas de detalhes. O processo pode começar a partir de outros pontos, com um conjunto de detalhes completamente diferente. Não importando a maneira como se inicia, ocorre um longo período de seleção, quando se eliminam formas e detalhes demasiadamente artificiais ou estéticos, ou que impedem o fluxo de impulsos e da vida do corpo. Então o que ele queria, na verdade, é que nós chegássemos à natureza, a entender nosso corpo e deixar que naturalmente tudo fluísse, os impulsos e tudo que o corpo pudesse mostrar. É isso aí. Continuaremos semana que vem com mais exercícios de Grotowski para que nós, autores, possamos compreender melhor o corpo e outras dimensões, porque se vocês repararem, Grotowski vai muito mais além. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais do que Fala Terráqueos! Fala Terráqueos! Fala Terráqueos! O que é isso?